Ah, brilhante jogada da Rainha Branca! Salta o soma! É dançar? Mas não é pra isso que eu tenho treinado. É com isso que eu tô contando. Você tem a imaginação. Vamos, meninas! Tabuleiros são pra peças de xadrez, mas todos são bem-vindos em uma pista de dança. Vamos ver o que você sabe fazer. Você consegue, Chase. Ah, por favor. Sério? Ah, qual é? Agora, esse passo. O Cavaleiro Vermelho caiu! E você ganhou! They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone But now you're feeling like a different ending Sometimes you gotta find it on your own It's an open book A road in reverse A brand new hook Forget that